Retornando a reportagem sobre o governo, as obras do governo de João de Roque, nós estamos aqui na Gameleira, em frente a um posto de saúde, a unidade básica de saúde da Gameleira, onde também foi outra obra de João de Roque. Confere, João. Pois é, Helio, dando continuidade, aqui foi também mais um posto de saúde que na época foi reconstruído e ampliado na minha época. Essa unidade de saúde aqui era mantida no meu governo com médicos constantes, com todos os aparatos que tinham direitos para servir aqui a comunidade da Gameleira. E aqui na Gameleira também nós tínhamos, por exemplo, a manutenção da estrada, nós tínhamos uma comunidade aqui por nome Bocó, que há muitos anos não tinha energia, eu conseguia energia, iluminação pública. Foi também perfurado um posto há 13 anos, mas infelizmente a água foi pouca, não foi possível a gente conseguir colocar a água na comunidade da Gameleira. mas é mais um feito, mais uma obra, mais uma conquista em relação à saúde de concessão do Jacipe na minha gestão.